Começa agora o programa Conectado com o Mundo. Está no ar o programa mais animado da TV brasileira. Na apresentação, o querido J Júnior. Com músicas, bate-papo com convidados especiais, música boa, desfile de beleza, muita festa pra você. Não fique de fora, aumente seu volume. Está no ar, Conectando com o Mundo. Aqui, aqui na sua TV Sinec, ao vivo. Está no ar, Conectado com o Mundo. Boa tarde, eu, J Júnior, com você hoje, terça-feira, ao vivo, direto dos estúdios da TV Sinec, pra mais de 215 países, pros nossos parceiros e parceiras repetidoras. Obrigado pelo carinho no TV Box, no IPTV. Pra você que está conectado com a gente, obrigado pelo carinho. Mais uma terça-feira. E hoje tem muita novidade, tá? Muita novidade num assunto super bacana, que é pouco falado, mas muito importante. Mas já já a gente vai estar falando. Mas antes, antes, você que gosta de cuidar da sua saúde, você que quer emagrecer, ou você que gosta de tomar um chazinho nesse frio, né? Gosta de tomar um chazinho, de repente, pra limpar o organismo, precisa de algo mais natural. Hoje nós temos dois produtos super naturais. Muito bacana, que eu vou mostrar pra você. Mas antes eu quero apresentar ela, que também, além de ser a nossa modelo, ela é repórter, ela é atriz, mas também tá aqui se fazendo presente hoje, a Ana Paula. Oi, Aninha, tudo bem? Oi, Gota, tô bem. E você? Tudo jóia. O que a gente tem aí hoje, Ana? Hoje a gente tem a Violeta da Terra, que pra quem não ouviu falar ainda e não conhece, é uma distribuidora de produtos naturais. Ela trabalha tanto com atacado, tanto quanto varejo. É muito bacana, né, Ana? Porque, na realidade, a maioria das pessoas quer sempre um chá, algo natural. A saúde é muito importante. As pessoas têm procurado produtos muito mais naturais pra cuidar da saúde. Então a gente sabe que um chá aqui, nós temos chá de quê? De erva doce. Camomila. Camomila, olha só, um chá de camomila. Dá um exemplo aí, o chá de camomila, ele serve pra quê? Pra acalmar, pra dar aquele soninho, pra quem não consegue dormir, né? Sim, geralmente pra quem sofre com estresse, ansiedade, é ótimo tomar chá de camomila antes de dormir. Pra criança também, né? Sim. Pra criança também. Nós temos aqui também maçã. Olha, chá de maçã, que bacana. Quem gosta é a Andréia. Dente de leão, olha o dente de leão. Tem outra, pra que serve o dente de leão? Você sabe? O dente de leão, ele serve pra fortalecer a imunidade. Que bacana, olha. Pra você que tá com a imunidade baixa, muito mais ainda nesse momento de pandemia, Ana. Sim, exatamente. Além de comer verduras e produtos naturais, olha que bacana. Esse chá de dente de leão, ele aumenta a imunidade? Sim, ele aumenta a imunidade. Que bacana, gente. Olha, olha a espinheira Santana. A espinheira Santana, nós temos aqui também a melissa, a lípia, a camomila flor, a anis. A espinheira, pra que que ela serve? Ela é bom pro estômago. Show, pra quem tem dor de estômago? Isso. Olha só, pra você que vive comendo muita gordura e às vezes quer dar uma limpadinha no estômago, aí que bacana, um chazinho muito bacana. O que mais, Ana? Fala pra gente o que tem, se quiser olhar aqui. Tem a farinha de aveia também, que até eu uso. Você usa a farinha de aveia? Pra quê? Sim, no café da manhã. Eu como geralmente com banana, que é bom pra limpar a pele. Bacana, tô precisando. E limpar o sangue. A margarina sempre me dá o chazinho pra emagrecer. Ó, chazinho pra emagrecer. Gente, mas de forma correta, tá? É um chazinho pra queimar gordura. Não é de qualquer maneira, tá? É um chá que queima gordura, né, Ana? Bacana, pra você que quer tomar um chazinho, ele vai queimando gordura, vai limpando o organismo. Eu tenho algumas dificuldades pra me adaptar de novo aí, mas tô tentando. Né, Ana? Sim. A Ana nem precisa disso, ó. Com essa beleza que ela tem, que nem precisa. O que mais, Ana? Fala aí. Também tem a castanha do Pará, que muita gente procura. Que é bom comer uma por dia, que ajuda a fortalecer a unha, o cabelo. É boa também, é ótimo. Olha só, então pra você aí, que quer cuidar da sua saúde, você que quer produto natural, quer perder peso um pouquinho, com produtos de qualidade e forma correta. Gente, a Violeta da Terra tá trazendo pra você, no atacado e no varejo. Pra você que é comerciante, quer revender, você que gosta de fazer um dinheirinho a mais também, quer sair pra vender pra galera em casa, é um dinheirinho a mais, né? Pode se tornar revendedor da Violeta da Terra. Só entra em contato no Instagram. Qual que é o Instagram, Ana? O Instagram é arroba Violeta da Terra. Lá tem o telefone, lá tem tudo? Sim, tem tudo, e-mail, tudo. Show, redes sociais, repete de novo. Violeta da Terra com dois T's e com dois R's. E olha só, Violeta da Terra vem crescendo e trazendo pra você uma variedade de produção, mais de 150 produtos naturais, gente. Ó, pra falar rapidinho, o dente de leão, maçã, aqui tem anis estrelado, camomila, calêndula, sal grosso de Himalaia. Olha só, só produto top, gente. Amora, maracujá, folha de louro. Então, pra você que já conhece esse tipo de produto e gosta, ó aqui, ó, quer entrega em casa também, faz entrega como quer. Sim, sim, a gente entrega via correio, né? Olha que bacana. Pra todo o Brasil. E também, geralmente, se a pessoa estiver próxima, nós mesmos entregamos. Então, atacadista, pra você que é fora de São Paulo, pra você que tá em São Paulo, quer comprar no atacado, tem que ter produtos Violeta da Terra no seu comércio, pro pessoal aí da sua região, tá bom? E continuando aqui, eu quero chamar... Olha só esse produto aqui, Andréia, mostra aqui. Aninha, a gente já volta, meu amor, a gente vai falar mais. Olha só. Continuando nos produtos naturais, gente, sabe que suco é esse? Esse aqui é suco natural de qualidade. É o Tudo Green pra você, tá? Eu quero pedir pra ele, que é o responsável por esse produto de qualidade, sucos naturais, aqui, tá? Olha só. Gente, aqui, ó, sabor de manga. Marcelo, meu querido, boa tarde. Fala pra gente aí do Tudo Green pra gente. Boa tarde. Suco Tudo Green, saindo de Ubatuba, agora pra São Paulo e região. Um suco de excepcional qualidade, frutas selecionadas, um baixo teor de açúcar, e temos três opções com zero de açúcar, pra quem não quer ou pra quem não pode consumir açúcar. E olha, isso que é legal, hein? É, que é o suco de laranja, o de uva e o de açaí zero. Nós temos o açaí e o açaí zero. Bom, em primeiro lugar, boa tarde, Marcelo. Seja bem-vindo ao programa Conegado. Muito obrigado. Gente, pra você que tá em casa, a maioria do pessoal, Marcelo, procura suco natural. E às vezes é vendido, mas tem açúcar e tem conservante. E tem corante também. Esse aqui, gente, olha só, é literalmente 100% natural. Gente, eu tomei, eu experimentei, o pessoal daqui também tomou, tá até na mesa, o pessoal tá tomando. É literalmente natural. Parece que acabou de bater no liquidificador e já saiu pro copo, tá? É 100% natural, não tem açúcar, não tem conservante. Vale a pena. Pra você que quer produto de qualidade natural 100%, olha que bacana. É o Tudo Green pra você. Quantos anos já existe a Tudo Green, Marcelo? A Tudo Green quase há 10 anos, em Ubatuba. E agora, em 2022, chegando em São Paulo. Pra quem vende no atacado e no varejo também, Marcelo? Exato, atacado e varejo. Pra quem quer, de repente, o empresário que quer ter no mercado, gente, eles fazem degustação, viu? Nós fizemos um trabalho aí com o Marcelo e os produtos dele, o pessoal que não conhecia, adorou. E quem já conhecia, foi lá, degustou, experimentou. Isso aqui é legal da Tudo Green, eles fazem degustação. Pra você que tem o seu mercado perto da sua casa, lá não tem, dá uma chegada no gerente, indica a Tudo Green, pede pro dono, pro gerente, encomendar esse produto na sua loja, perto da sua casa. Mas, pra você, pra quem quer revender, Marcelo, é legal a Tudo Green? Disponibiliza esse produto pra quem quer revender, faz um dinheiro? Disponibiliza, acontece que é um produto delicado, precisa ser manter refrigerado. É passar todas as regras, no caso, né? Sim, atendendo a necessidade do suco, sem problema nenhum. Olha que bacana. Pode ser revendido, sim. Você tem seu comércio em casa, né? De repente tem uma geladeira e quer vender em casa, de repente, né, Marcelo? Pode ser, sim. Pode virar uma revendedora. Tudo Green atende. Olha que bacana. Gente, pensou em suco natural, a Tudo Green também tem preço acessível, não é preço exorbitante. Eu conferi na loja que eu estava, eu fui, estava aí o Marcelo, acompanhei a degustação, experimentei de todos, maravilhoso. Não podia faltar aqui no programa conectado pra você. Dentro de 30 segundos a gente volta, mas antes, Marcelo, deixa a rede social e o telefone pra quem quer pedir o Sucos Tudo Green. Telefone 011-95410-8871 e a rede social é Sucos Tudo Green. Olha só, vários sabores, né, Marcelo? Aqui tem uma linha completa, os cinco sabores de litro e os oito dos pequenos, tá? Show de bola. Pensou em qualidade de vida? Também pensou Sucos Tudo Green. Dentro de 30 segundos a gente volta. É viver na sua companhia Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é saber que eu tenho seu amor Felicidade é viver na sua companhia Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é saber que eu tenho seu amor Felicidade é saber de verdade Que a gente sente saudade quando não consegue se ver Felicidade é acordar do seu lado Tomar um café reforçado Depois sair pra correr com você Felicidade é poder jogar bando Colar no show do Caetano Cantar, rodar, até o dia arraiar Felicidade é um fim de semana Curtir uma praia bacana Com o pôr do sol de arrasar Felicidade é viver na sua companhia E é isso aí, gente. Voltando aqui no Programa Conectado Eu e você, você e eu Vamos bater um papo hoje Sobre uma área sensacional Que pouco é falada e pouco tem espaço na mídia Mas a gente vai trazer isso pra cá Pra que você que é empresário Pra você que é comerciante E pros nossos amigos aqui Eu tô trazendo comigo hoje Dois parceiraços, dois amigos incríveis Muito legal Eles que trabalham na área Que são grandes profissionais O Elis Surian e o Álvaro Walter Que são dois grandes publicitários Locutores, radialistas E não podia faltar aqui nesse bate-papo Na roda de conversa Se vai polemizar, eu não sei O que vai sair, eu não sei Eu sei que vai sair alguma coisa Mas que não vai deixar de sair aquilo que é importante Pra você que tá em casa Pra você que é comerciante Pra você que é empresário Pra colegas da área A ideia desse bate-papo É nós trocarmos informações E trazermos conteúdo Pra mim e pra você Boa tarde meus queridos amigos e parceiros Walter, o Eli Tudo bem receber vocês aqui É um prazer pra mim Boa tarde Júnior Boa tarde você de casa Bate aqui Estamos juntos misturados É uma honra hein E você Nossa Elis Surian também Pra mim é um prazer imenso estar aqui Espera aí Boa tarde Tudo bem? Tranquilo? É um prazer imenso Júnior estar aqui no seu programa Admiro demais essa pessoa Obrigado Concretizando aí mais um sonho né Estar ao lado dessa figura aí Maravilhosa hein A gente sempre tenta se conhecer E não dava acontecer alguns imprevistos Eu e o Eli a gente também já se conhece Já trabalhamos juntos Tivemos a honra aí de fazer grandes trabalhos juntos Eli é um prazer ter você aqui É um prazer todo meu né Agradecer pela TV Cinec Pela oportunidade né Por você Um grande amigo né De muitos anos E somos amigos incomuns Porque eu conheço o Alvaro há muito tempo Você também E feliz de poder representar né É um assunto que quase não é abordado né Acho que isso aqui é Vocês são pioneiros Para abordar esse assunto É um assunto muito importante Muito relevante Que é a questão da locução Sim O trabalho de porta de loja O doutor de varejo E a gente está aqui para representar Todos vocês né Tem muita gente conectada O Guilherme está conectado Galera aí Tem uma galera imensa da área O Guilherme está conectado aí Manda um abraço para o Bruno Também o Bruno do Agito Também está conectado Muita gente O pessoal está Vamos lá E agradeceu né Agradeceu a você Obrigado Um abraço para toda a categoria Dos locutores A gente tem aí na área O pessoal Às vezes tem gente Que estava perguntando para mim Ah mas o locutor Ele não só faz isso Não Na área da locução Você tem setores Então a gente tem aí Locutor de varejo Locutor esportivo Locutor Que a gente vai estar falando Um pouquinho aqui Né Então você vai conseguir entender um pouquinho Mas cada um vai contar a sua experiência Mas cada um vai contar a sua experiência O Eli Ele é de São Paulo Né É casado há 25 anos Tem dois filhos A esposa Roseli Um abraço para aquele esposo do Eli Né Tem o Lucas e a Larissa como filhos A Nora dele que é a Diana Ele começou na Rádio Leste 1 Na FM Da Igreja Renascer em 96 Como operador de mesa Na madrugada Depois iniciou fazendo as financeiras Na rua São Bento Como locutor de açougues Depois fez aí Antigas lojas Arapuã Pernambucana Casas Bahias E não parou mais Também fez eventos da GM Com vários outros trabalhos Que ele tem no currículo Tem aqui o Walter Que é o Álvaro Walter dos Santos 38 anos Também é casado na Toral de São Paulo É locutor há mais de 20 anos Também com um currículo incrível Com muita experiência É coordenador de vários trabalhos Tive o prazer de estar fazendo algo com ele Que é um cara incrível E vai estar falando aqui Mas eu quero que vocês comecem falando Eli Pelo começo de carreira Como foi que você começou? Então, na verdade Eu tinha na época 17 anos de idade Era muito novo Não tinha descoberto ainda A questão do talento de locução A comunicação E eu fui convidado Para fazer uma visita Numa rádio Que era uma rádio comunitária Que era a Leste 1FM E chegando lá E o pessoal perguntou Se eu não queria dar uma força Eu queria ajudar O pessoal da mesa Então comecei a ajudar O pessoal da mesa E de vez em quando Eu entrava com algumas participações E isso foi indo Aí chegou um momento Que uma das doutoras No dia Ficou doente Não pôde vir E perguntaram Você pode fazer o programa? E eu Não tinha outra opção Não tinha ninguém para fazer E você não podia deixar A ausente do programa Você se tornou o cara crachado E eu fui Eu entrei de madrugada Eu falei assim Pô, de madrugada Ninguém está ouvindo muito assim Então não tem muito problema Comecei a fazer o trabalho E deu certo E eu dei prosseguimento No trabalho Era das duas Às nove da manhã E dali para frente Eu comecei a fazer Depois que eu saí da rádio Eu fui para as financeiras Tem até o nosso amigo Dorival também Que é Dorival Que trabalhou lá Na 25 de março Ele também começou na época Então Antiga Fininvest A gente é bem antigo Porque nem Arapuã tem mais Barateiro não tem mais A gente pegou essa época Pegou uma sequência Começou a trabalhar A gente não tinha Era pauleira Direto Era pauleira E a gente não tinha A estrutura que tem hoje De ter um microfone Com um microfone sem fio De ter umas caixas mais Mais modernas Não tinha Era aquelas caixas Que tinha até a aranha dentro Mas valeu a pena A gente era muito gostoso Trabalhar E locução Meu Locução é arte Locução é alegria Motivação Locução é coisa Que a gente ama Verdade Fala aí para mim Walter E você Opa Zúnio Zúnio Prazer imenso Mais uma vez estar aqui Pois é Eu comecei na cidade De Varzelândia Cidade de Mineira Depois de Moscário A mil e trezentos quilômetros Mais ou menos Na rádio 97 FM E lá aquela coisa Estava precisando De um locutor Aí eu Vou lá fazer o teste Mas era muito ruim Era muito ruim Mas tinha uma pessoa Que admirava o meu trabalho Minha mãe Mãe Então aí eu comecei Fazendo a locução Ali na 97 E fui passando Fui passando Fui passando Teve um tempo Que o diretor Chegou de mim E falou assim Álvaro É o seguinte Você é muito ruim Mas só que isso Me incentivou A continuar Aí eu não parei Uma verdade Que ele te deu de dica Alguma coisa Que precisava melhorar Isso Aí eu passei Para a Rádio Cidade Depois da Rádio Cidade Trabalhei em outras rádios Da cidade Aquela cidade pequena Varzelândia Aquele abraço Varzelândia Aquele abraço Pessoal da Rádio Cidade Também E aí foi Aí foi Depois eu vim para São Paulo Casei E chegou um momento Que eu falei assim Eu não quero mexer mais com rádio Eu quero fazer algo diferente Só que aí veio a situação Vem a situação Você sabe Manusear o microfone Então vamos fazer porta de loja Estou aí mais ou menos Há quase 20 anos E sempre aprendendo aí Com os profissionais Como o Zúnio Como o Edissuri E outros demais aí Rapaz Olha só Nós temos aí na categoria Uma situação Que nós sabemos Para começar Tem gente que já fala Que o nosso trabalho É um trabalho Que não é um trabalho reconhecido Mas também Não é um trabalho Que possa ser executado Equívoco Locução Tanto é autorizado Que tem curso nas faculdades Tem curso no Senado Para locutor Eu já quero até aproveitar o gancho E mandar um alô Para a galera do Senado Que o grande Professor Marcelo Nascimento Meu amigo Alê O Wendel Também O Wendel É radialista Ele também é Além de radialista Produtor Ator Show Está curtindo a gente também Obrigado Toda a galera do Senado Um abraço para a galera do Senado Que está curtindo a gente 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 Para você que acha Que locução Não precisa fazer curso nenhum Nem se formar E pode virar locutor Ninguém vira locutor Você tem um dom Mas você precisa perfeiçoar aquilo E aí você precisa trabalhar isso Porque para toda profissão que existe Existem normas e regras Ah, mas a prefeitura fiscaliza porque é proibido Não é proibido É proibido a forma que é executada Essa é a diferença E é o que nós precisamos começar a entender as coisas A locução não é proibida Porque senão não poderia ser registrado em carteira Nem ter o contrato E a fiscalização Como qualquer profissão Tem que ter um setor que fiscalize determinada profissão Como na metalúrgia Como também as profissões da polícia Que é a polícia civil que fiscaliza a polícia militar E assim vai O locutor, a prefeitura fiscaliza Para ver se a caixa está no lugar certo Se os decibéis estão ok Se está tudo ok Então nunca diga que o locutor Não é profissional Ou o que ele está fazendo é ilegal Eu acho que isso é muito Desmerecer o profissional que ali está Para você que é empresário Para você que é lojista Tem ali um cara só Executando uma função De dar o melhor dele Para trazer o melhor para a sua loja O mínimo que ele merece É um pingo de respeito e conhecimento Você tem um advogado Você paga bem para ele Para quê? Para ele te representar E você respeita no que ele fala Então o locutor também tem que ser ouvido E jogar nele Nas costas dele Ah, você olha só Vamos conversar Eu vou te contratar E vou te dar uma Se você vender Aí eu te pago o X Vou te dar comissão O locutor não é comissão Não é comissionado Ele não é vendedor Ele é locutor caracrachá Ele é pago para executar Uma função Qual? Anunciador Ele divulga Ele locuta Ele anuncia produto Ele anuncia empresa Então para você amigo Que é comerciante Empresário E não sabe Estamos aqui deixando você A função do locutor é essa Ele tem O Walter Estou errado Concordo Concordo plenamente com o Zúnio É tanto pelo fato Vou até pegar esse gancho O Zúnio Eu e o Elia A gente Tem o prazer de estar ajudando Muitas pessoas Muitos locutores Que fazem freelance Semana retrasada Teve um rapaz que ligou para mim Falou assim Alvaro, manda alguém para mim Eu mandei na quarta-feira Um rapaz E na quinta-feira Eu mandei um cara Que você conhece Lá em Tremebé Meu amigo Esse cara Ele fez o trabalho O Zúnio Que o dono Enfim O gerente Ligou para mim Falou assim Parabéns O cara manda sobre bem E é aquela forma A gente Que trabalha no ramo da locução Tem lugares Tem lugares Que a gente tem Aquela ética Em relação a som A gente coloca Por exemplo 70, 75, 80 decibéis Independência Isso Foi bom você falar isso Porque tem região comercial E região residencial Gente Por exemplo A 25 de março Nunca vai ser 80 Nunca Só o barulho dela Em silêncio Já é 120 decibéis É verdade Isso é verdade mesmo Ali se você tiver as caixas desligadas Só as pessoas falando 120, 130 decibéis Já passa disso Já passa disso Equalizado com barulho local Sim Verdade Verdade Se é 130 decibéis O máximo 25 de março Se você tiver em 100 120 Você está dentro Da situação A caixa Ela tem que estar Um metro e meio Para dentro Não pode ser na calçada Então Gente Só falando Aqui tem O pessoal me perguntando Já vou responder Horário de locução PDV É 5 horas Não é 8 Nós vamos para um intervalo De 30 segundos Nós vamos voltar Arrebentando com isso 2 1 2 2 2 4 Se inscreva no canal. Voltando aqui, gente, num bate-papo super bacana, mas já tem pergunta, ó. Nós vamos falar aí sobre horário de trabalho. Pra você que acha que é 8 horas, 7 horas, locução, PDV é 5 horas. Por quê? Locução, na porta de loja, a gente trabalha com muito barulho, com muita poluição. Loja interna é 6. Rádio, 6, por aí. Por quê? Locutor tá na porta tomando vento, tomando frio, tomando calor, em pé. É problema de saúde de corpo, de variz, de tudo, gente. Então tem você que é empresário e tá querendo um locutor ali 8 horas falando... Ele não é máquina. Ele tem que falar e pausar. Eli, quer comentar? Não, sim. Isso é fundamental. É que assim, eu, na verdade, desde o tempo que eu comecei a fazer a locução, até pela questão de não ter conhecimento da questão de horário e tudo, eu começava das 10h às 5h, das 9h às 4h, que é um horário, hoje, padrão da 25 de março, com uma hora de almoço. Mas, assim, o bom que a loja que eu trabalho hoje, ela... Você tá fazendo 5h, lá. Isso. Não, eu passo 6h e moro de almoço. Trabalhada e moro de almoço se dá 7h. Só que, assim, eu quero até agradecer aqui a Rosângela. A Rosângela. A Rosângela. A Rosângela. A Rosângela. Rosângela, um abraço pra você também. Seu Carlos aí, seu Felipe, todo mundo, né, a Deise, a Alessandra. Toda a galera da loja, fala o nome da loja. Isso, toda a galera da loja, o Vercase, o Vercase aí. O Vercase aí, fiz um trabalho no Vercase por muito tempo, até foi o Eli também que me escolheu. Verdade, né, agradecer a eles aí, que eles não forçam a gente, tá? A gente pode, às vezes, dar uma pausa e ir lá tomar um café. Trabalhar tranquilo. Isso é muito legal e eu quero agradecer isso, da parte deles de ter esse comprometimento, de não, ainda que o movimento não esteja como antes, eles permanecendo com a locução. E a gente trabalha ali com vontade, né, de trazer resultado. Isso é bom, né, isso é muito gostoso. Então eu quero agradecer de coração aí. E existem vários tipos de locução, né, tem a locução de ação, a locução de voucher. E, assim, a gente sabe que não é fácil. A gente sabe que não é. O locutor, a gente vê casos do lojista que ele manda o locutor embora, porque a loja não vendeu. Mas, às vezes, a gente tá ali locutando e não vende, cliente entra e não vende porque os seus atendentes não atendem. O cliente vai embora porque o vendedor, às vezes, tá lá, falando da novela das oito, falando da namorada, o cliente vai embora. Detalhe, às vezes, chega na loja, conhece todo o produto em um dia, dois dias, já conhece tudo que tem. O cara que tá ali oito meses, o cliente chega e pergunta, ele fala, não tem. Você fala, tem sim, eu vi. Então, meu querido empresário, amigo, comerciante, dê uma olhada que, às vezes, as suas vendas não estão focadas no locutor. Não é responsabilidade do locutor. O locutor, ele empuxona a venda. É porque ele divulga a marca, a loja e os produtos. Agora, um bom profissional tem seu valor. Não adianta querer pagar 100, 150, 200, que não é esse o valor. É 250, 300 reais pro cara chegar com o microfonezinho dele e falar e dar a voz dele ali. A forma que ele vai executar é dele. A Ana tem perguntas aí, por gentileza, pra vocês, que o pessoal tá mandando. Aninha, boa tarde, querida. Sim, então, tem uma pergunta aqui, que é, como vocês fazem pra chamar a atenção do cliente? Tem alguma técnica, alguma tática? Ó, no meu caso, a gente usa a simpatia, né? O cliente passou, olá, tudo bem com você? Tudo ótimo? Prazer, fique à vontade, vamos entrando. E a gente oferecendo, assim, o produto, né? Ou seja, a minha ideia mesmo é desenhar, né? Eu tenho que desenhar o produto na cabeça e passar para o cliente, né? Que aquele produto é um produto de ótima qualidade. Já teve caso, o Eli já trabalhou também nessa rede de loja, né? E onde que tinha uma panela que era uma panela cerâmica. A gente pega e fala assim, ó, panela cerâmica, qualidade, não gruda, aquela coisa, né? Só que é verdade, né? Então, aí a pessoa ia lá comprar, por exemplo, um garfo, né, Eli? E acabaram voando a panela, né? Aí o gerente só aqui, né? Mas é isso mesmo, é a simpatia que a gente tenta transmitir para o cliente, né, ô Eli? E uma coisa que é muito importante, toda a galera da classe, da locução, vamos ser mais unidos. Eu já quis abrir pautas aqui para trazer colegas que não quiseram vir. Vamos defender a categoria, gente. Entendeu? Nós temos o nosso valor. Agora, você que é locutor novo, você que chega numa loja, tem um cara lá que tem o valor dele de 250 a 300 reais, tem gente que fala assim, nossa, vou virar locutor. Ninguém vira locutor, meu amigo. Nós estudamos, todo mundo que está aqui tirou seu DRT, seu certificado, estudou e tem lei para isso. Propaganda enganosa da cadeia sem direito à fiança. Falou qualquer besteira? Um cliente que passar na rua, pode sim pegar, passar e denunciar, porque se sentiu constrangido com algo que o locutor falou. Uma brincadeira. Locutor é locutor, personagem é personagem. O cara quer contratar você, quer locutor, quer palhaço, e quer que você fale de arregaçado o produto e ainda faça palhaçada, meu amigo, pelo amor de Deus. E quer pagar o valor só do locutor. E eu nem faço mais personagem. Eu parei. Porque eu fazia, eu fazia um personagem e fazia o locutor. Mas se ele não me contratar, ele vai contratar outro, não vai ter que pagar? Eu negociava e dava um desconto. Quando começa a desgastar, eu falei, não faço mais personagem, vou fazer só locução, vou me dedicar nisso. Foquei na locução, nas estratégias, nas palavras. E comecei a ir melhor. Você passa menos raiva, porque às vezes o cara acha que você não está fazendo um bom trabalho, né, amigo? Verdade. E dentro da pergunta que foi feita agora, da questão do que a gente faz para atrair o cliente. A gente sabe que o cliente, ele tem clientes que são, eles conseguem, a gente consegue chamar a atenção dele na voz. Aquilo que ele ouve, ele, né, automáticamente chama a atenção dele e ele vem. Só que tem muito cliente que ele também é visual. Então, eu sempre, na locução, eu procuro sempre, além de anunciar o produto, eu também procuro, às vezes eu pego um produto na mão, eu procuro conhecer o produto, especificar o produto, né? E tem muito cliente que ele é visual também. E é fundamental. E é a questão de você brincar, de você interagir. Por exemplo, na 25 de março lá, passa muita gente loira, né? Então, eu sempre brinco, o pessoal da Europa está chegando agora aqui na... Meu, gente, a galera toda dá risada. Essa interação educativa, sadia, isso é fundamental, porque às vezes a pessoa, ela entra na loja, ela não quer comprar. Ela está num dia triste, está amargurada. Você vai lá, dá um bom dia para ela, você sorri para ela. Meu, isso não tem preço. Ela entra, ela compra. Sim. Ó, mas antes eu quero falar aqui também, a gente terminar, da varanda do espeto, da minha amiga Jaqueline. Jaque, um beijo, obrigado. Esse produto, olha essa barca maravilhosa, que é um churrasco com carne, com vários produtos aqui, farofa. Olha que legal. Essa barca maravilhosa. A varanda do espeto tem para você uma variedade de produtos com preço incrível. Espetinhos, pão de alho. Na promoção, você compra quatro espetos por 25. Olha que legal, gente. Promoção, compre no espetinhos. Também ganha uma Coca-Cola, dois litros. Ó, gente, para você que quer passear no final de semana, para você que quer curtir, você que está procurando um lugar bacana, na varanda do espeto, você vai encontrar. Telefone aqui, sensacional para você, da minha amiga Jaqueline. Olha só, o 970-435636. O 970-435636, varanda do espeto, para você que quer curtir aí, bacana, dá uma ligada lá, faça a sua reserva, na varanda do espeto. Olha lá, tem arroz, tem vinagrete, tem farofa, pão no alho, linguiça, frango, carne, e muito mais na varanda do espeto. Jaque, obrigado pelo carinho, querida. Ela veio aqui, deixou esse produto super bacana. Estamos juntos e misturados. Mas eu quero mandar um abraço também para o pessoal da Rede de Carnes, que é nosso parceiro, onde a gente está sempre junto ali. Quero mandar um abraço para eles, que está ali na rua Maria Amália Lopes, que é da Rede de Carnes VIP. Nossos parceiros e amigos, né? O pessoal da Rede de Carnes VIP, um abraço aí, o Netinho, que é o gerente, o Tiago, que é o dono da rede. Obrigado, Tiago, estamos juntos. Para você que quer carne de qualidade, a Rede de Carnes VIP tem para você uma variedade de produtos com menor preço. Você também encontra lá esses sucos deliciosos aqui, tudo green, tá? E olha só, na rua Maria Amália Lopes, de Azevedo, número 2340, tem uma unidade. Mas tem mais unidades aí, você pode procurar na rede aí, na rede social, da Rede de Carnes VIP. Um abraço para o Tiago, para o Netinho, lá no bairro do Tremembé, para você que é carne de qualidade, que é o melhor aí no setor de carnes. Mas vamos lá. Me fala uma coisa, ô Walter, para o pessoal que está começando, como negociar um valor legal? Porque tem gente que fala, a gente está precisando, se eu não fizer, o outro faz. Qual a dica que você dá? Então, primeiramente, eu tenho até que também mandar aquele abraço, mais uma vez, para o professor Marcelo Nascimento, toda a equipe do Senac que está ligada também. E a gente está também nessa parceria. E a gente está aí ajudando, né? E, para começar, eu acho bom que, às vezes, a pessoa tenha aquela coisa com TV. Ah, eu gosto de TV. Só que tem que ter o início, né? O Eli e o Júnior. E, assim, para a pessoa começar, eu indico ter um microfone sem fio, uma caixa de 8 polegadas, né? Sem bater potência. Porque é um casamento, né? E é um casamento. O microfone e a caixa é o fundamental. Isso, Júnior. E outra coisa que precisa também é a simpatia, né? Claro, evidentemente. E também, a pessoa tem que ser humilde. Outro detalhe. Tem que ser humilde, né? No mínimo, bem apresentável. Sim. Porque, às vezes, gente, eu sei que o cara que estiver aí, ele vai falar Cara, mas aí o meu modo, o que eu falo é que vai fazer, meu irmão, mas a sua apresentação, o seu formato de se vestir, você virou o cara do marketing da empresa. Você, às vezes, com um boné para trás, de bermuda. Desculpa, irmão, não estamos falando aqui. Se você é o cara do marketing, você tem que ser o primeiro a estar, no mínimo, num esporte chique, bem vestido, com uma roupa adequada. Então, concorda, Eli? É. O que acontece? Não precisa ser um social, mas, no mínimo, bem apresentável. Eu vi uma vez um locutor, numa loja de surf, né? Pelo fato, é da loja... Ser surf. Ser mais surf, esportiva. Sim, aí foi legal. Aí ele colocou... Porque, na verdade, ele agregou ali, né? Ele agregou uma situação. O público-alvo, que é a galera jovem e tal. Então, a gente, locutor, a gente tem que fazer umas coisas assim que é incrível, cara. Você tem que se adaptar às situações assim. Meu, é muito complicado. Mas isso é fundamental. Você está numa loja, a tua voz é a principal, você é um fator. De receber de gerente, olha, eu mandei um locutor embora, porque o cara vinha de uma forma, vinha de chinelo, vinha... Infelizmente, acontece, amigo. Você pode achar que não tem nada a ver. Mas o cara quer saber que ele tem um profissional, no mínimo, bem apresentável. Tem perguntas aqui, depois a Ana vai fazer. Aqui no tablet, tá? Deixa eu soltar aqui, peraí. Peraí. Oi, eu me chamo Bruno Góes. Sou dono de uma loja de produtos naturais. E gostaria de fazer uma pergunta ao J Júnior, do programa Conectado. Por exemplo, como contratar um locutor? E qual a vantagem de ter um locutor? Valeu, muito obrigado. No ping-pong aí, Álvaro e... E estamos... Vou pegar aqui, né? Que tem muita gente hoje, né? Falando assim, ah, vou colocar uma... Acho que ele quis perguntar como escolher um bom profissional, né? E quais são os padrões de trabalho. Então, a vantagem de contratar um locutor, né? Porque, assim, é ato, né? Se você quer vender rápido, então você tem que colocar aquele locutor, né? Tem muita gente, Júnior e Eli, pegando teu canso... Que tá colocando rádio. É, exatamente. Ou pendrive. Pendrive. Gente, isso aí é no momento. Não é a mesma coisa que o profissional ali falava. Então, uma coisa é você divulgar, ó, vai ter uma inauguração, tal, aí o carro de São rodar, né? Eu, por exemplo, gravo, né? Mas na loja em si não tem jeito. Tem que ter o locutor, né? Às vezes o empresário, por exemplo, quer colocar o locutor, vai falar, mas vou colocar cinco dias? Enfim, coloca dois dias. Faz o começo. Pra começar, dois, três dias. Agora, não exija uma numeração muito alta, porque é uma reeducação. As pessoas que estão acostumadas a passar naquela loja e não vê locutor, elas vão se reeducar. Elas vão se habituar. Segundo, quando há um locutor, que as pessoas veem um locutor na loja, elas sabem que ali tem produto bom e barato. Isso é visão ou não é ali? É o que as pessoas subentendem já. Sim, sim. Respondendo a pergunta do empresário, o que acontece? Ele perguntou assim, como é que eu faço pra contratar um locutor? Primeiro, é assim. Às vezes ele tá no seu ambiente, lá no seu comércio, ele tem um amigo, um empresário que tá com o locutor lá, trabalhando. E acho que a locução tem que ser muito observada. Inclusive, eu quero mandar um abraço pro Tim, pro amigo meu aí, que há uns anos atrás ele parou lá na porta da Fininvest, ficou me olhando, pegou meu contato e depois de cinco meses me levou pro perão da GM. Uma pessoa que acreditou, ficou me observando. Então, ele tem que observar o locutor e, se possível, pegar a indicação de um locutor. Que trabalhe sério, com responsabilidade. Sério. E ele falou o seguinte também, qual é a vantagem? Assim, se você tem um locutor, vamos falar aqui, vai, ele falou de produtos naturais. A maioria acha assim, eu vou gastar com o locutor, será que dá retorno? Você abriu sua loja, você fez um investimento. É, aí é investimento, porque se eu achar que o locutor é gasto, não funciona. O locutor, ele é um investimento seu ali que não tem erro. Justamente. Se você deixar o cara trabalhar, meu amigo, você pode ter certeza. E a primeira coisa que ele falou assim, ó, é uma loja de produtos naturais. Hoje, o que a gente mais tem hoje são pessoas... É produtos naturais. E hoje, muita gente tem colesterol. Obviamente, colesterol alto. Então, se você tem um produto... Você tem que saber agregar o produto com que você vai anunciar. E, assim, qual é a vantagem? A vantagem, se ele tem um locutor bom, que está focado em buscar um resultado até individual, ele vai, na verdade, aumentar as vendas. Sim. No Piggy Pong, Ana, tem mais aí, Aninha? Tem mais uma pergunta aqui. Quais conselhos vocês dariam para uma pessoa que quer trabalhar como locutor, mas não tem experiência nenhuma? Show, boa pergunta. Olha, para mim, eu, assim, é estudo. Estudo, ler, né? Quando eu comecei... Por mais dom que tenha. Exatamente. Tem que ter tudo. Então, conhecer a lei, conhecer o modo, estratégia do que você pode fazer, até onde você pode ir. É que nem quem não tirou carta, mas sabe dirigir. Você vai fazendo coisas no volante que você não sabe se está errado ou não. Você sempre vai dirigir com um pouquinho de segurança. Mas, quando você foi lá e estudou, você vai mais tranquilo. Na área de qualquer profissão, a mesma coisa. É ou não é, Elin? Sim, com certeza. Então, essas questões é o seguinte. Eu acho que se ele quer trabalhar com isso, a primeira coisa que ele tem que fazer... Eu sou muito observador. Eu tenho 25 anos de profissão. Onde eu passo, eu vejo o locutor, eu paro e fico ouvindo. Eu sempre tenho alguma coisa para aprender. Eu não sei tudo. Eu estou aqui representando aqui, representando todos os nossos amigos, né? Mas nós não somos melhores. Tem alguém melhor do que a gente. Então, a gente sempre vai aprender. Sempre observe. E ser aberto a trocar informações. Isso aqui é para a gente trocar informação. Isso aqui é para nós trocarmos informações e termos uma coerência. Tem gente que pode falar assim, nossa, você trabalha, você é bom no que faz. Eu procuro, eu sempre ponho na minha cabeça, eu procuro fazer o meu melhor, mas ainda não está bom. Exatamente porque eu acho que tem alguém melhor. Mas eu leio, eu procuro estar me atualizando, mexo no meu equipamento, vou lá, levo para dar uma assistência, para limpar, para manter a manutenção. E estamos sempre em cima. Ana, mais alguma? Está acabando o tempo, vamos lá. Mas tem mais uma aqui. Prepara aí para você fazer a outra. Tem um áudio aqui. Olá, me chamo Carolina, sou proprietária da empresa de designers de interiores, Carolina Interiores. E gostaria de fazer uma pergunta para o Jota Júnior do programa Conectado. Qual seria a importância de um locutor para divulgação? Para divulgação. Meu amor, para começar, um beijo, um abraço para todos que estão participando, obrigado pelo carinho. Qual a importância? Quem não é visto, não é lembrado. Só para começar. Segundo que, a propaganda é a alma do negócio. Se você bater em cima do teu nome, do nome da tua marca, olha aqui, a green está aqui. Se nós não fizermos a propaganda, você não vai saber que existe essa marca tão bela, de uma forma tão grande, a Violeta da Terra, que tem um produto excelente para levar até você. Você não vai saber onde encontrar. Você não vai saber o que é esse produto, só de ver Violeta da Terra. O que é Violeta da Terra? É um produto natural. Chá, produtos naturais, você pode cuidar da tua saúde. É ou não é, meus irmãos? Pode cumprir. Concordo com você, Júnior. É isso mesmo. E o segmento dela é de imóveis planejados? Produtos interiores, designs interiores. Então, é que existe um padrão. Eu já vi, não vi muitas vezes, locutores fazendo esse tipo de trabalho em lojas desse porte. Isso não significa que ela não possa fazer. É que o trabalho que ela vai fazer nesse tipo de público é um trabalho mais voltado com o locutor, alguma coisa, alguma interação de pipoca, algodão doce, um carro de som. Aí já é uma ação mais específica e mais completa. Não só o locutor em si, né? Mas dá para ser feito, desde que ela tenha um produto, um produto promocional, alguma coisa que chame a atenção, alguma faixa que ela possa colocar lá. E se o lugar que ela trabalha, que a empresa dela está, é um lugar de muita movimentação de público, pode ser feito o trabalho, não há nenhum problema. Show! Aninha, para finalizar, querida, mas aí, obrigado, viu, por você estar aqui. Faz mais uma última pergunta aí. Que a Ana, logo, logo, um abraço para o Robert Foster e para o Cássio aí. Logo, logo, um desfile super bacana. E um trabalho maravilhoso com o design de moda dele que está chegando. E a Ana vai estar lá desfilando também, fazendo parte aí da marca do Foster. Então, ainda nesse assunto de, para as pessoas que estão querendo ingressar nessa área, como iniciar uma locução? Vocês podem dar uma palhinha para a gente? Não pode faltar, né? Ei, Alvaro, começa você aí. Então, a locução... Faz uma brincadeira como se fosse na Overcase, vai lá, não tem problema. Não, eu acho que é o seguinte, a locução tem que ser, primeira coisa, você tem que ser motivado. Você tem que amar o que você faz. Sim. Estamos ao vivo aqui hoje, eu sei que está precisando de dinheiro, empréstimo pessoal, consignado, aproveita a promoção aqui hoje. Vem para cá, as melhores ofertas, os melhores preços que você encontra aqui na loja. Você que está precisando de ring light para fazer aquele vídeo, aquela live, ficar famoso no TikTok, vem para cá. Ring light, melhor preço que você encontra aqui. Tudo é você treinar o produto. Toda loja que eu chego, eu chego lá, eu olho todo o produto, é uma vez só que eu marco. Depois eu não marco mais, eu memorizo tudo no improviso. Só que assim, sabe o que você faz? Você que está com essa dúvida, chega em casa, pega qualquer propaganda, tomando banho, fala sozinho. Eu aprendi assim. No espelho. No espelho, aprendi. E o espelho até que não é uma beça. Então, como o Elin falou, já disse, é isso mesmo. É a criatividade. Vamos lá, se você vai anunciar açougue. Vou anunciar, por exemplo, a loja Boi Matarazzo. Abraço aí o meu amigo Marcos, proprietário do Boi Matarazzo. Aquele abraço, né? Então, você vai falar da carne, evidentemente. Meu amigo, minha amiga, se você procura qualidade, bom preço, o Boi Matarazzo é a sua melhor opção. Temos a melhor carne, da melhor marca e com certeza você só encontra aqui na melhor. Aí, milho de acém, ponto de alcatra. Isso, sucessivamente, tenho certeza que o cara vai vender bastante. Mas, assim, a criatividade, você tem que imaginar, né, Lino? Na verdade, você tem que ter um improviso na hora. Sempre surge alguma coisa de improviso. Isso é muito fundamental, né? É o sucesso. É o sucesso. É o sucesso. É o sucesso, pegou, levou no preço de oferta, variedade, preço baixo. Na 25 você encontra tudo o que você precisa. Vem, vem, vem. Lá na G Cardoso você encontra fone de ouvido, caixa de som e muito mais. Quer tomar um suquinho? Suco natural, tudo green pra você. E depois quer emagrecer, violeta da terra. É o chegou, pegou, levou. No preço de oferta. Aonde? Aqui, na TV Sinec. O cara é bom. Bom demais, bom demais. Bom demais. Gente, maravilha, imagina. Isso aqui é um bate-papo, o tempo é até curto. Está acabando. Quero mandar um beijão pra minha filha, que eu não posso deixar. Dudinha, um beijo do pai. Quero mandar um abraço sensacional esse final de semana. Tem um negócio muito bacana. Quero mandar um abraço pro apóstolo Walter, apóstola Kátia. A Bispa Silvia, o apóstolo Jusimário, que está fazendo aniversário. Feliz aniversário. Vamos estar juntos aí. Eu vou dar um abraço em você. O apóstolo Walter e a apóstola Kátia, do Ministério Betel. Lá de Jandira, um beijo pra galera de Jandira. Já estive lá no sítio. Maravilhoso. Vou estar lá de novo. A Bispa Silvia e o apóstolo Jusimário. Vamos estar juntos aí nesse aniversário, nessa festa. E a pastora Silvana e a doutora Leide. Beijo pra vocês. Gente, obrigado pelo carinho. Olha só, quero mandar também aqui na varanda, pra você que quer passear, com a minha amiga Jaqueline da varanda, pra você que quer curtir aí a varanda do espeto. Olha que delícia das delícias. Tava bom, gente? Nossa. Maravilha. Até atrapalhou um pouco aqui na entrevista. Ficava olhando pra esse churrasco aí. Meu Deus do céu. Galinha, quer mandar um beijo, querida, pra alguém? Vamos embora. Pode mandar. Manda beijinho. Um beijo pra Margarida. Queria mandar um beijo pra Margarida também, que é a proprietária da Violeta da Terra. E pro Marcelo também do suco, né? Também. O pessoal toda da equipe aí, tudo green, viu? Marcelo, obrigado pelo carinho. Tamo junto. Fala aí, Aninha. E pro estilista Robert Foster e pro Cássio. Um beijo. Isso aí, galera. Obrigado. Toda terça-feira estamos juntos. Eli, obrigado. Ó, mandar um beijão pra mulher mais linda do mundo. Minha esposa, Roseli. Sua filha canta. Você me deve ela aqui. Larissa Sorian, o Lucas, minha norinha abençoada de... Um beijo. Agradecer o William Fox, que tá assistindo a gente também, o William Fox. Um abraço pro William. Pastor Gilson, assistindo a gente também, tá conectado. E se vai começar a conectar mais com a gente aí. Sua filha vai vir aqui, né? Vai, vamos trazer. Vai vir cantar. Legal, Eli. Eu quero mandar também aquele abraço para minha esposa, né? Te amo, meu amor. Também para os homens que vêm da igreja também, ali da Maristão Tito, né? Ao meu líder, Paulo, passou Carlos. E todo mundo aí, aquele abraço, né? Ah, também quero mandar aquele louco também para o seu Cláudio também, né? E também o seu Alex, né? O pessoal do Barracão. Tenho certeza que vocês vão fazer parceria aqui. Tamo junto, é isso aí. Rodrigão, né? Tinha um abraço, pessoal, da Rede de Carnes VIP. Toda a galera que apoia a gente. Obrigado pelo carinho. Semana que vem tem mais uma pauta sensacional. Muito importante essa pauta semana que vem. Eu e você junto aqui, terça-feira que vem. Super bacana. Beijo, gente, para a galera que está dentro do Brasil e fora do Brasil. Obrigado pelo carinho para todos que participaram. Não dá para falar o nome de todos. Beijo. Semana que vem tem mais. Obrigado. Beijo. 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 Obrigado.